Transeúntio, quando eu der um bom dia, vê se responde o meu dia, viu? Bom dia, Pirajá! Bom dia, Cidade Nova! Bom dia, São Caetano! Bom dia, Paripi, Piripiri! Bom dia, Barro da Paz! Bom dia, Cabulho e Gomadeira! Bom dia, Nordeste! Bom dia... Cadê os bairros? Por que não dá o salve? Por que não dá o salve? Bom dia, Fazenda Coutos! Bom dia, IAPI! Bom dia, Uruguai! Cidade... Bom dia, Área Branca! Bom dia... Bom dia, Maceió! Bom dia, Pituba! Bom dia, Alto do Corqueirinho! Bom dia, Dendê! Soronha! Bom dia, Nova Brasília! Bom dia, 17! Bom dia... Fala com os fatos aqui, pra não achar coisa, viu? Dois dias fora daqui! O que aconteceu? O cacete já ferveu lá! Fui no mercado! Eu falei, Dona Tereza, por favor, tudo bom? Ela, tudo bom, meu filho? Eu falei, me dê uma alface e uns brócolis aqui, porque eu quero fazer um yakisoba! Ela, fale de longe! Eu falei, minha senhora, mas eu tô de máscara! Mesmo assim, fale de longe, que eu sinto coisas ruins em você! Eu falei, minha senhora! Pelo amor de Deus! Eu vim aqui comprar brócolis! E as coisas, rapaz! Vim aqui comprar brócolis! Ele, não! Que jogou... Pô, velho! Quando ele jogou alquimia, eu falei... Corre lá do dragão! Pra fazer, minha senhora, fala de longe! Se não, eu chamei o meu marido! Eu falei, chamei ele aí! O cara veio já cheio de álcool, assim, de espanhando em mim! Eu falei, meu amigo, você tá me malando todo aqui de álcool aqui! Esse álcool mole! Ele, não! Que eu sinto coisas ruins em você! Eu falei, meu senhor, sou de viajar, poragido! Eu tô aqui de quebrada em casa! Vem vir! Vem que não tem! Como dizia a Cazuza, bu! Cobra não corre, mas corre bonito! É sim! Sempre teve algum problema aqui? Ontem teve! Até viatúria! Porque aqui é a casa da grande família! Então o pau come todo? O pau come todo dia! Pouquinho de arroz e muita carne! É por isso que eu quero um caldeirão grande! Vai! Mande, mande um aviso aqui pros seguidores! Vou lhe dizer agora, os seguidores aí, ó! Pedrinho aí, o que eu tô falando aqui, ó! Tô lhe dizendo! Os seguidores de tu, Everton, tá ligado aí de qual é? Combatendo os Zika Bills! Eu tô em casa! Tchau, tchau! O que é que tira essa... É cagado! Por que eu não vou tomar pão de piscina? Já tomei já! Por que tomou? Eu tô com o Bolsonaro, matou um gato! Por que esse bicho fica com essas coisas, velho? Quem matou o cachorro, matou o gato, rapaz, se saiba... Bom, gato, você can... É cagado! Bota a cabeça aqui! Sou grande, velho! Sabe quantos anos eu tenho? Tenho seis, vou fazer nove meses de terça-feira, porque eu sou do quê, velho! Com o teu cabelo, tô bonitinho, eu tô feio, tô perfeitinho, velho! Você quer namorar comigo? Não, não, não!